Olá, meu nome é Débora e esse é o Morando Fora, seja muito bem-vindo. A Fábia Oliveira postou ontem na sua coluna no jornal O Dia que os irmãos netos acenaram a Antônia Fontenelle. Na coluna, ela fala que os irmãos estão pedindo 200 mil de indenização. E hoje a Fábia soltou outra notícia, que a justiça deu 24 horas para Antônia Fontenelle apagar publicações sobre os irmãos netos. Esta coluna antecipou nesta quinta-feira, dia 18, com exclusividade, o processo que os irmãos netos moveram contra Antônia Fontenelle, em que eles pedem 200 mil de indenização da apresentadora do Nalata, após ela associá-los ao crime de pedofilia. Pois bem, ainda ontem a justiça expediu uma liminar de urgência em que o juiz Macedo Marcelo, nobre de Almeida, acata outro pedido dos youtubers de retirada das publicações que Antônia fez sobre Felipe e Lucas Neto. Em caso de descumprimento, Antônia está sujeita a pagamento de multa no valor de 5 mil. O prazo começa a contar a partir do momento que Antônia for notificada por um oficial de justiça. Antônia não ficou muito feliz com essa notícia e foi ao Instagram. Parei aqui um minutinho para fazer uma pergunta para a Fábia Oliveira. Fábia, minha irmã, eu resolvi fazer essa pergunta aqui pelos stories, porque uma vez que você tem meu telefone, né, me liga para falar de outras coisas, mas não me liga para falar de um assunto tão sério, que é ficar postando que eu tenho 24 horas para apagar qualquer assunto sobre Felipe Neto. Isso é um desserviço isso que você faz, Fábia. É para ter vídeos, é para ter likes, é para ter visualização. A pergunta é, de que lado você está? Você está do lado de um rapaz que faz um desserviço para a sociedade, que prejudica famílias, que ensina a criança a tocar fogo em casa com maçarico, entre milhões de outras coisas? Qual é a sua, Fábia? Por que você não me liga para perguntar o que está acontecendo? Logo você, mulher, que é mãe de uma pré-adolescente, passa o dia no trabalho, se bem que agora você está trabalhando em casa, né? Não entendo, eu não entendo esse tipo de jornalismo, Fábia. A justiça me dá 24 horas. Ninguém me deu porra de 24 horas nenhuma para tirar nada do ar. Então não fica postando essas coisas, não. Ou então me liga para perguntar. Porque aí o bonito reposta. Fake news, né? Porque para eu ter 24 horas para apagar alguma coisa, eu preciso estar sabendo disso, eu não estou sabendo de nada. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever e dar seu like para ajudar no canal. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.